Música Fala rapaziada, beleza? Ouvir aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui nosso terceiro episódio da série de Pokémon Realiza Tô brincando E bom galerinha, no último episódio, meu, eu curto demais o feedback de vocês Então, meu, se você tá gostando dessa série, meu, e quer que ela continue, meu Vocês sabem que, meu, depende só de vocês pra série continuar Então, meu, quem tá gostando e quer mais, mano, deixa o like aí embaixo, beleza? Bom, vamos fazer uma aposta aqui, galera, vamos fazer uma aposta Se todo mundo que tá vendo o vídeo agora, deixar o seu like agora Eu faço um vídeo amanhã De meia hora, mano De meia hora de Pokémon Realiza, mano Mano, fazendo tudo, mano Pegando Master Ball, pegando muita coisa Demorou, galerinha? Então, meu, todo mundo que quer um vídeo de meia hora amanhã de Pokémon Realiza Eu posso chamar algum convidado também Sei lá, o Carlos, o Luiz, o Sr. Pedro Qualquer pessoa, deixa aí nos comentários, meu, mano Deixa o seu like agora, beleza? E também se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho, porque é muito importante Beleza, galerinha? Bom, o que a gente fez no último episódio? A gente morreu É, a gente morreu Bom, a gente também achou uma torre, mano Cheia de minérios Eu peguei muitos minérios, mano Peguei muitos minérios Vocês tão vendo que eu tô level 20, né? Meu, eu peguei muita coisa, mano Eu peguei muita coisa, ó Peguei 38 áreas 43 redstones Algumas flintes e alguns carvões Isso não é vinho em cima de mim, não, né, caqueninha? E, bom, a gente pegou o nosso caqueninha também, né, velho? Aquele pokémon do James, velho, sim E, bom, eu tava estudando um pouco do mod do Poké Cube, galera E eu vi muitas coisas, mano Bom, eu vi muitos fóruns falando que o Deox aqui no Poké Cube tem E muitos fóruns falando que o Deox não tem, mano Porque, mano, um dos meus objetivos principais é capturar um Deox, mano Se tiver, eu quero capturar um Deox Não importa o estado dele Seja de defesa, de velocidade, de ataque normal Não importa Só quero achar um Deox, mano, beleza? Então, meu, se tiver vai ser muito legal Alguém com um conhecimento maior de... De... Poké Cube sabe me informar se tem o Deox ou não Ou quais lendários tem aqui, mano Porque, pelo amor de Deus, mano Eu não sei, mano Uma galera fala que tem Uma outra galera fala que não tem E eu acabo ficando maluco com vocês, seus malditinhos Beleza? Então, vamos... Olha Que pokémon que é esse? Eu achei que ele ia me bater, mano Ah, ele tá me batendo É a evolução do Caquinha Ele tá me batendo Ai, meu Deus do céu Foge, meu Deus do céu Mamma mia, mamma mia, mamma mia Meu Deus do céu Eu achei que ele ia me matar agora Beleza Bom, eu tenho um Iron Cadê meus... Ah, aqui meus Irons Beleza, bom Vou fazer uma Crafting Table Por que eu vou fazer, galerinha? Bom, eu vou pôr essa Crafting Table Mano, tem algum pokémon me atacando Um Maric Tacos Que pokémon que é esse? Eu não sei, mano Beleza Vamos pôr aqui Bom, vamos fazer a nossa Ultra... Nossa, ela vai precisar de ouro Ai, não Calma, 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 calma 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 Ai Mano, vou tentar capturar ele Será que fica? Ficou? Ficou Pegamos Vamos ver ele aqui Que level que ele é? Ele é level 2 Ele é level 2 Volta, Pokébola Volta Beleza, voltou Beleza, então vou precisar de ouro, velho Nossa, tio Vou precisar de ouro, tiozão Moiô, galerinha Moiô Mano, tem uns pokémon, mano Nada a ver É o que eu tava falando pra vocês, né, galerinha O Pokécube é um mod que, mano As texturas não são muito boas, mas, mano Tem todos os tipos de pokémon Postos que vocês imaginem Tem um treinador ali Uou, que legal Vamos ali ver, vamos ali ver Vamos ali dar uma olhada Naquele treinador ali Vamos dar um zoe aqui nele Vamos dar um zoe aqui nele Vamos ver você Ah, não vou batalhar com ela não, mano Ela tem uns pokémon mó level alto, mano Tô com um pokémon mó level baixo, mano Cê é louco, cachoeira Cê é louco Cê é louco O que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nisso Não tem nada, velho? É só tipo um monte de nada? Eu acho que sim, hein, velho Bom, eu vou continuar pra cá, mano Eu quero achar aquelas torres de deserto, mano Sei lá, mano Sei lá, velho Eu quero achar Vamos achar, vamos achar Opa, ali é maluco e bloco? Será? Maluco e bloco? Será? Será? Ah, meu Deus Será? Será, manhinha? Será? Será que é? Deixa eu dar uma zoeira aqui É um look bloco Ah, nossa Eu achei que tinha vindo ouro, mano Beleza, deixa eu ver aqui A gente veio Veio o look potion e a look potion Tá, vamos abrir aqui Livro Livro e bigorna Nada XP Ó, cookies Mais cookies Mais livros Tá Tudo que vem muito azar É só azar? Será que vem? É só azar Vamos vazar Vamos vazar daqui Vamos vazar daqui Ó, veio uma espada super forte também Vamos ver Ela não é super forte, não Mas beleza, mano Beleza, melhor que nada, né, mano O que é isso, mano? É tipo um... Sei lá Bom, vamos aproveitar essa velocidade aqui E vamos tentar achar alguma... Alguma coisinha Eu precisava de um pokémon voador, né, cara Eu precisava de um pokémon voador pra, mano Sei lá, mano Dá, dá uma ajuda aqui pra nós, né, mano Tá complicado Tá complicadinha a minha vida aqui Já passou minha speed E agora tá chovendo Meu Deus Ó, e tem uma block block de azar ali Eu vou abrir também Eu vou abrir Eu sou doido Eu sou doido Você sabe que eu sou doido, né Você sabe que eu sou doido Vamos abrir Vamos abrir Vai que vem de sorte Vai que vem de sorte É sério isso? É sério isso? Tudo bem Eu supero Eu supero Ó, meus irons Queimando aqui Beleza, então Bom, galerinha Eu vou fazer o seguinte Então Eu vou dar uma minerada, velho Eu vou dar uma minerada Pra fazer Tentar achar ouro aqui, velho E quando eu achar Eu volto E mostro pra vocês Belezinho? Que, mano É muito fácil vocês verem Eu minerando, velho Então pra vocês É um pequeno cortezinho Mas pra mim Vai demorar um bocadinho Então, meu Eu já volto Galera Os meus ouros Estão queimando aqui já Meu Eu gastei todas as minhas Picaretas de iron Que eu tinha, velho Caraca Eu fiz um baúzinho Bonitinho aqui Tá queimando já aqui E beleza Bom, vamos começar A fazer as nossas Ultra Balls Então, né Bom É... Eu não sei se o mod Do Pokécube Funciona igual O mod do Pixelmon Que você pode pegar Lendários com Sem ser com Master Ball, né Então, velho O que a gente vai fazer? A gente vai fazer O seguinte A gente vai fazer Bastante Ultra Ball Depois a gente vai A caça das coisas, mano Bom, deixa eu olhar lá Meus pokémonzinhos aqui Beleza Eu tô com três pokémons Tem o Kaknia O Sponk E o Maraca Ah, beleza Bom, vamos lá então Vamos começar a fazer Nessas Ultra Balls então É ouro aqui Ouro aqui Beleza Coisa aqui Ai, tem que fazer botão, mano Tem que fazer botão, mano Tem que fazer botão, mano Por que que tem uma picareta Jogada aqui, mano? Nossa, achei uma picareta Eu simplesmente achei Uma picareta jogada Beleza Beleza Obrigado 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 Não sei por que De uma picareta jogada Mas aí tinha Beleza Vou usar Vou usar é tudo Dá nada não Dá nada não Tipo O que ele vai aditar, né, galera? Achado não é roubado Quem perdeu foi relaxado Tô brincando Isso não é aditado, não Mas eu já ouvi muito isso Achado não é roubado Quem perdeu foi relaxado Achado não é roubado Quem perdeu foi relaxado Beleza Vamos pegar essas pedrinhas aqui Então, velho Vamos colocar pra queimar lá Eu vou pegar oito a mais Olha, pra fazer uma fornalha nova, mano Porque a gente tá precisando De uma fornalhazinha, mano Só pra vocês que tá complicado Minha vida Beleza Beleza Vamos subir aqui Ai Nossa, peguei muita pedra Meu Deus Meu Deus Beleza Bom Vamos botar aqui pra minha casinha Bonitinha Bonitinha Do papai Beleza Bom, vou fazer Já queimou Ah, já queimou tudo Tá Faz aí, então Conto isso Os negócios Beleza Mano, até hoje Agora eu tô tentando imaginar O que que serve isso daqui, mano De que é isso, mano Ah, não quebra também Bagulho é imortal Bagulho é imortal Eu precisava do meu Charmander, mano Eu precisava do meu Charmander Olha lá onde ele ficou, mano Complicado, velho Complicado, minha vida Complicado Tá, já fez dois botão Já fez dois Será que aqui tem máquina, mano? Será que aqui tem máquina De fazer coisa? Matinho Ah, não Tem arma mesmo Achei que tinha máquina De fazer o pokebola, mano Nossa senhora Beleza, tá Deixa eu vir aqui E pegar, beleza Fazer mais botão pra nós Beleza Agora é o seguinte É botão aqui É isso aqui Ai, caraca Por que que eu tirei o Quest daqui? Meu Deus Beleza, outra bola É isso Não É isso aí mesmo E Iron Aqui embaixo Uou Fizemos doze Já, caraca Faz muito Ah, também, né O tanto de coisas Que a gente tá gastando Pra fazer Caraca Já fizemos Doze ultra bons Galerinha Meu Deus, mano Vai ser muito bom, mano Porque, mano Nossa Mano 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 Quanta ultra bom Mas também, mano É muito difícil de ser feita Velho Caraca Aqui, ó Põe aqui Põe aqui Põe aqui Põe um botãozinho no meio Nossa, tinha que fazer um monte agora Nossa A gente já fez Vinte e quatro Ultra bons Meu Deus do céu Mas é isso aí, galerinha Bom A partir do próximo episódio Eu vou começar A procura do Deus Pokémon Deoxys Beleza Então, meu Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Não sabe Deixa aquele like Fora aí embaixo Que é muito importante No vídeo E pro canal Beleza E é isso aí, galerinha Bom Se você gostou Se você não sabe Deixa o like Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço